Por favor, pra cá, rapidinho, Gal Costa e Caetano Veloso! Tanto faz, vocês vão ficar o programa inteiro, se quiser depois troca, o programa de vocês. A gente fica agarradinho assim, né? Fica bem agarradinho, depois troca. Adorei esses óculos, uma graça. Esses óculos meus? Mas eu já estive aqui com eles. É, mas eu sempre gostei. Eu tenho um parecido, eu devia ter vindo, meu Deus. Escuta, vocês agarradinhos, fazer uma pergunta indiscretta. Quando vocês se conheceram, pintou algum lance assim de romance entre os dois? Romance propriamente dito, não, mas clima, sim. Não, é o seguinte, eu conheci a Gal através da Dedé. Você já era casal? Não, não, não. Aí conheci Dedé por causa da Gal. A moça da escola de dança, chamada Laís Salgado, falou pra mim que a Dedé era da escola de dança, que tinha a Dedé, que era da escola de dança, tinha uma vizinha que cantava muito bem. Então ela queria me apresentar, essa aluna dela da escola de dança, que tinha uma vizinha que cantava bem. Então eu conheci Dedé pra poder conhecer Gal. Tá vendo? Isso aí, lá em Salvador. Em Salvador, claro. Bom, e Gilberto Gil, essa ligação foi na mesma época? Foi na mesma época. Eu primeiro conheci Caetano. Depois conheci Betânia, em seguida conheci Gil. Eu já conheci a Gil. Você conhecia a Gil de antes? O Gil já era meu amigo, já fazia algum tempo. O Gil era economista, não é? Eu estudava administração de empresa. Administração de empresa. E engraçado que ele era gorduchinho, né? E de terno. Não sei se era pra ficar mais mago, mas era um terno preto que ele usava. Pura coincidência, claro. E esse projeto, eu vou chamar, tem duas palavras que eu não gosto, mas eu me refiro a esse tipo de evento. Um é projeto, outro que é trabalho. Porque eu acho que, no fundo, a gente se diverte tanto fazendo que é uma brincadeira. Dois brincaram juntos agora, aqui, no Recanto, Recanto, não. Recanto, é. Recanto. 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 E são só músicas inéditas? Não, tem... É, tem duas músicas que não são inéditas, mas não são muito conhecidas. Uma eu fiz pra Jane do Boc faz anos, e a outra eu fiz pra o Grupo Corpo, pra um balé. As outras são todas inéditas. Galzinha, muito tempo. E você, como é que vocês tiveram a ideia de fazer isso? Como é que foi? Bom, Caetano teve a ideia, né? Ele disse que já vinha pensando nisso há algum tempo, e deu uma entrevista na Espanha, que repercutiu aqui. Eu li, e eu tava me preparando pra fazer alguma coisa, voltar aos palcos no Brasil, porque eu não parei de trabalhar, viajei muito, fiz muita coisa por aí. E aí eu já sabia mais ou menos o que ele tava querendo. Ele foi a Lisboa, vi um show meu, e lá ele me disse que queria fazer esse trabalho. E eu, claro que topei, né, Ju? Fazer alguma coisa com o Caetano é sempre muito bom. E há muito tempo que vocês não faziam nada juntos, assim, nem em palco. Como é que é? É, junto faz um tempo que a gente não trabalhava. Mas eu fiquei sonhando em fazer canções novas, pra fazer um disco com a voz da Gal, com a Gal cantando, canções especialmente feitas pra ela. E o, o, quer dizer, é um projeto que devia já, você já devia ter sonhado com isso há algum tempo? Por que que demorou tanto pra uma ideia que, assim que a gente vê, parece óbvia, imediatamente? Claro que junção fantástica. É por momentos diferentes da carreira de cada um? Eu acho que é o ritmo da vida mesmo. Vai andando pra frente, vai fazendo o que acontece fazer. Veio na minha cabeça, fiquei pensando, sonhando um tempão em fazer um disco com sonhos eletrônicos e a voz de Gal. Predominantemente esse disco é de sonhos eletrônicos. E com a voz de Gal e as canções compostas especialmente pra ela, que tivessem a ver com ela. E que fosse eletrônico. E ficava com isso na cabeça. Depois terminou virando uma, um plano mesmo de fazer, botar pra, pra realizar. Falei com ela, ela topou, pronto. Pronto, tá feito. Tá feito. Engraçado, eu me lembro de vocês chegando no Gijeto, aliás, acho que o Caetano já tava, e chegou a Gal. Vocês tinham o mesmo cabelinho, o mesmo tipo de cabelo, aqueles dois pompontes na cabeça. É, mas era bem caracoladinho. Depois, depois do Alegria, Alegria, quando aconteceu o tropicalismo, aí eu fiz aquele cabelo Black Power. A gente tem uma foto aqui que eu queria mostrar. Olha. Olha. Não tem coisa mais bonitinha do que isso. É linda essa foto. E a foto é linda. Você sabe que eu tenho aqui uma imagem. Caiu alguma coisa aqui no som? Eu espero que não sirva pra nada. É, não serve. Tem um trecho de uma entrevista que eu fiz com a Gal, há muito tempo, por um programa chamado Globo Gente. Eu não me lembro onde é que foi, acho que foi lá na... Foi no Rio, né? É, no Rio de Janeiro, na CUC. Eu me lembro. E eu falei uma bobagem que não tem tamanho e ninguém percebeu na hora, ou se você percebeu, você foi educadíssima. Quer ver? Solta. Estamos aqui, novamente, com o Globo Gente Especial, falando à tarde, diretamente da PUC, junto a Gal Costa, onde vamos bater um papinho, ao de leve, embaixo da luz solar. No ar, Globo Gente Especial. Gal, o negócio é o seguinte, eu quero te perguntar se você acha que está pra Luiz Melodia e Tião Macalé, como Elis Regina já esteve pra Edu Lobo e Gilberto Gilberto. Tira, tira, tira. Tião Macalé. Tião Macalé. Tião Macalé. Eu falei, Tião, e você também não notou na hora, não tá? É. Ela deve ter notado. Agora, imagina, Tião Macalé só entraria pra fazer... Tião Macalé. Não, e a minha pose... Tião Macalé. Tão metido, falando devagar, pra não falar bobagem, e sapequei Tião Macalé. Assim... É, uma voz bonita. É, uma voz bonita. Eu achei, com licença. Gaetano, você... Na hora, você perceberia, e já dava uma gaitada lá, já começaria a rir. Talvez eu interferisse, mas eu acho que Gal notou, e deixou passar. Tião Macalé, muita gente fala, confunde, pronto. Será? Olha, eu sei que eu... Botei aqui na produção, o Caio notou na hora, falou... História de Tião Macalé, mas já passou isso várias vezes e todo mundo... Ninguém disse nada, ninguém notou. Não foi só eu. E lá ninguém, lá ninguém, lá ninguém, lá ninguém notou. Todo mundo, ó. Tá bom, valeu. Valeu de primeira. Nossa, você tá demonstrando uma segurança total ali, com um jeito de quem tá por dentro. É, totalmente inseguro, aliás, mas absolutamente inseguro. Sob a luz do sol, né? É, é. Cabelo também, caracoladinho, enfim. Na primeira, quer dizer, logo na primeira etapa, assim, a primeira grande marca de sucesso, como LP, foi o Tropicália, ou não? É, eu acho que sim, de sucesso, sim, eu acho que foi. Assim, de sucesso, eu digo de reviravolta. Quer dizer, você fala quando saiu a canção Tropicália, porque o disco em que saiu a canção Tropicália, que tem Alegria, Alegria, que foi um grande sucesso, não se chamava Tropicália. O disco que se chamava Tropicália foi um disco que foi feito logo depois, quase que um ano depois, em que tem a Gal cantando Baby, Exatamente. Os Mutantes, Gil, já Rogério Duprá, é um grupo de pessoas. Tem a Nara Leão como convidada do grupo tropicalista. É uma realidade, isso em LP, em vinil, é uma raridade. E eu acho que é um disco de uma força irresistível, numa época terrível, né? Se fazer qualquer tentativa de mudança, chegou a criar um clima, uma época, eu me lembro que tinha um clima, entre MPB e música que usasse instrumentos eletrônicos, que aí não era considerado brasileiro. Enfim, eu sei que tinha... Nós temos até a cena, que eu não vou mostrar nesse bloco, mas uma cena de um festival, que eu me lembro que logo depois, eu fiquei indignado, fui até para a tua casa, você morava com o Gil na São Luís, né? Eu morava na São Luís, mas eu não morava com o Gil, não. Não? Eu morava perto. Vocês já tinham rompido, é isso? Não, não, não. Nós ainda estávamos juntos, mas ele morava com a Nana Caymmi. Um quarteirão adiante, e eu morava com o BD na São Luís. Ele morava, eu acho que na São Luís também, mas atrás daquele colégio Caetano de Campos, ali na Praça da República. Eu sabia que tinha alguma coisa perto. Tinha bem perto. E depois de eu falar que tinha o Macalé também, eu tenho toda a liberdade para falar qualquer merda aqui, que pior do que aquilo não vai ser. Vamos ouvir umas palhinhas aqui. Primeiro, está marcado aqui exatamente o Baby. Rapaz, mas cadê meu violão? Ah! Cadê? Ah, rapaz. Baby primeiro, Baby é... Então é cronológica a ordem? Não, a ordem foi uma ordem que passaram aqui, acho que a sua produtora ou empresária, para eu também não pedir coisas que ainda não estivessem na ponta da língua. Ah, vamos lá. Vamos. Você precisa saber da piscina da Carolina, da margarina da Carolina. Você precisa saber de mim, Baby, Baby, eu sei que é assim, Baby, Baby, eu sei que é assim, Baby, Baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvi aquela canção do Roberto. Baby, Baby, há quanto tempo, Baby, há quanto tempo, Baby, baby, há quanto tempo? Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz, vivemos na melhor cidade, da América do Sul, da América do Sul, você precisa, você precisa, você precisa, você precisa, não sei. Leia na minha camisa, Baby, 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 I love you, Baby, Baby, I love you, Diana. Gal, qual era o seu bichinho de estimação quando você era criança? Ah, você já me perguntou isso tantas vezes, uma galinha. Mas tem muita gente que não... Toda vez que eu venho aqui... Mas não fala isso, que eu quero ser original. Uma galinha. Era uma galinha, né? Que eu passeava com ela no final da tarde, amarrava o cordão na perninha e ficava passeando com a minha galinha. E comeu depois que ela cresceu? Não, essa não, mas eu como várias. Isso é um conto de Clarice Lispector, né? É. Que cuida da galinha, anda com a galinha, depois come a galinha. É. Que espera crescer, espera engordar. Parece um conto de fadas também, né? Que é o negócio do mostro dedinho, pra mostrar que não engordou, nhoque. Eu sempre pergunto isso pra você, tem razão. Deve ser que você é fascinado pela ideia do bicho de estimação dela ter sido uma galinha, né? Mas evidente, claro, evidente. Porque realmente... É tão singular, né? Tão exótico isso. Eu conheço uma pessoa que tinha um pato, chamado gaveta. Um pato, parecido. E depois a mãe preparou... É. A mãe preparou o gaveta no jantar. Quando ela estava comendo, a mãe falou assim... Adivinha o que você está comendo? O quê? O gaveta. Choradeira. Como é que é o negócio? Quanto é que custa pra ser seu vizinho? Você canta no chuveiro? Canta no banheiro? Não, não, não. Mas canta em casa? Cantarola? Canto, canto. Quanto custa pra ser seu vizinho, aluguel? Deve ser caríssimo. Caso, ó, mora a gal, aqui você escuta tudo. Hein? Não sei, procura ver lá na Bahia. Quanto custa um apartamento perto de mim? Você continua com uma voz que eu sempre... Também digo sempre isso aqui, que às vezes você vai reclamar. Ah, isso você tem que dizer mesmo. Que é um instrumento... É verdade. É um instrumento musical. É perfeito. A gente ficava ouvindo você, aliás, com um amigo comum, Zé Agrippino, e com Aguilar, que ficava com Aguilar, ficava dizendo, que loucura, que loucura. E depois eu soube que a sua voz é considerada uma das dez vozes mais perfeitas do mundo. Não é uma mera voz, né, Caio? Hein? Não é uma mera voz, como já disseram. É uma voz. Disseram que é uma mera voz? É. Falaram que eu sou uma... É uma mara voz. É. É uma mara voz. É isso aí. Eu sei que a inveja provoca coisas terríveis, né? É. É uma mera... Uma mera voz. Então canta, filha da... Canta você, Paquinha. Bom, eu vou seguir aqui o roteiro das palhinhas, que eu tenho que aproveitar. É um recanto escuro. Poxa vida. Isso é uma reclamação? Não, é porque é a música que abre o disco novo. Então, só uma palhinha. E eu acho muito... Ela é longa. A gente vai cantar um pé pra cá. Ela vai cantar um pé pra cá. Não tem tempo, você trouxe o programa inteiro. Pode cantar toda. Deve. Eu não vou contar nada. Eu venho de um recanto escuro Os solos perpendiculares Do outro lado, o azul do muro Não vou saltar Eu chego às portas da cidade E nada procuro fazer Espero nem feliz nem gaia Acontecer Acontecer Não salto, mas sou carregada Por asas que a gente não tem A luz não me fume nos olhos Nem vejo bem Em breve só saio de noite A lua não me rasga o peito Com o jazz Me faz feliz e só Não tenho jeito O álcool só me faz chorar Convidam-me a mudar o mundo É fácil Nem tem que pensar Nem ver o fundo O chão da prisão militar Meu coração Fogareio Foi só fazer Pose E cantar Presa ao dinheiro Mas é sempre O recanto escuro Só Deus Sabe o duro Que eu dei Mulher Aos prazeres Futuro Eu me guardei Coisas sagradas Permanecem Nem o demais Pode apalar Espírito Espírito É o que enfim Resulta De corpo Alma Feitos Cantar O que enfim O que enfim O que enfim O que enfim É o que enfim Essa música é linda Linda É linda É linda É nervoso Por quê? Quando o Caetano me mandou essa música Que eu ouvi a primeira vez Eu chorei, cara Chorei mesmo E eu tava aqui, me segurando, todo arrepiado ainda, porque é de uma beleza a música e a letra, né? É. Eu mandei pra ela e com umas bases de... Porque o tratamento no disco é eletrônico, assim, tem umas tensões, assim. A gente ficou com medo dela se assustar com os sonhos ásperos. Mas a primeira vez que eu vi foi você e o violão. Com o violão. Aí foi o primeiro impacto, assim, que eu chorei. É. Aí depois veio o violão. Mas eu mandei com essa base, assim, que eu fiz com o Cassim, no Rio, que eu trabalhei a maioria das faixas com o Cassim. O Cassim que fez as programações da maioria. Tem também o Rabotnik, o Duplex, mas o Cassim é que tem o Daniel Jobim numa faixa, mas o Jacques Morel em Bal, nessa mesma faixa do Daniel. Mas a maioria das faixas foi arranjada, programada... O Feitio. É, pelo Cassim. O Feitio eu imaginei, mas o Cassim realizava e usava esses sonhos eletrônicos. Então eu mandei pra ela. Eu e o Cassim mandamos pra ela com uns sonhos muito ásperos e sem a parte que ia amaciar o negócio. E a gente ficou com medo dela se assustar. Mas ela botou uma voz guia em cima dessa base áspera, que quando voltou, nunca mais mudamos. Ficou a voz guia do primeiro dia que ela botou. É, porque a música arrebata a gente, então eu me abstraí e deixei me... É impressionante. Porque, inclusive, é difícil saber qual é o impacto maior que você recebe. Se é da música ou da letra, né? Quer dizer, claro, tudo traduzido pela tua voz, que é uma mera voz, vamos falar a verdade. É, é uma mera voz. É uma mera voz. Nada além do que isso. E tem aspectos na letra, assim, da biografia dele, da minha. Isso tudo também, além da melodia, que é linda. Pô, bateu em mim, me comoveu muito. Você, quando eu converso com vocês, bate, não é um saudosismo, mas claro que bate uma lembrança, né? Porque são coisas que ficam fixas na memória da gente. Então, sem querer, às vezes eu pergunto coisas, não o negócio da galinha, claro. Mas é sempre bom, eu quero que você me torne bom. Mas eu sempre me refiro, eu me refiro visualmente a vocês, quando a gente conversa, quando a gente está aqui batendo papo. Vamos chamar a nossa vinhetinha para voltar aqui com Caetano e Gal, que estão o programa todo com a gente hoje.